Oi, eu sou a Simone, do Ateliê Jurubeba, e hoje eu vou ensinar essa bolsinha aqui pra vocês, que é a bolsinha infinita. Ela possui a parte de sintético e também uma sacolinha de tecido. Esse modelo aqui que eu tô te mostrando foi o meu protótipo. Eu achei muito legal, e eu fiz ele de modo que o fundo e a lateral desse pra cortar junto na plota de recorte. Porém, eu achei que ficou muito pequeno. Dentro dela não cabe nenhum celular, e olha que meu celular não é tão grande. Mas mesmo assim eu vou te mostrar como montar, porque quem comprar o arquivo comigo também vai levar o arquivo dela, tá? Tanto de corte quanto PDF pra cortar na tesoura. Então, ó, você juntou as duas partes pra saber qual que vem primeiro. Essa lateralzinha onde a gente vai encaixar, elas não são dos dois lados na mesma posição. Um lado é mais baixo que o outro pra ela poder intercalar. Então, eu percebi que esse do lado esquerdo é o de baixo, então eu vou colocar nele primeiro. A regra é, na lapela você vai colocar primeiro de fora pra dentro e depois de dentro pra fora. A lapela que tem três linhas vai ficar só com uma linha aparecendo lá de fora, tá? Dessa forma aqui. Aí, o lado direito, ele tá um pouquinho mais alto. Então, agora eu vou lá pro lado direito, colocar ele, ó, de fora pra dentro e depois de dentro pra fora. Tá? O tamanho tá certinho, por isso que é um pouquinho apertado pra passar, mas é pra ficar certinho mesmo. Ó, agora de dentro pra fora. Cuidado pra você não torcer a alça nessa hora, tá bom? Aí, esse material que eu tô usando aqui em falar nisso é um soft collar, mas você pode usar montana também. Agora, ó, eu comecei pelo esquerdo, então vou voltar no esquerdo agora, ó. Vou no esquerdo que ele tá mais baixo do que o do lado direito. Vou colocar do lado esquerdo e após isso eu coloco lá do lado direito. E assim eu vou fechando a minha bolsinha, ó, tá? Eu vou fechando ela porque eu coloquei essas laterais aqui complementares pra ficar um abaixo da outra. E a bolsinha ficar bem certinha. Esse pedido dessa bolsa foi da Patrícia. Já tem tanto tempo que a Patrícia me pediu isso. Se eu não me engano, foi em janeiro que ela me mandou mensagem me pedindo pra fazer essa bolsinha. E, gente, eu tô muito enrolada, muito cheia de serviço, muita... Sabe? O projeto já tá pronto há um tempão e eu não tive tempo de gravar aula. Porque sem gravar, eu não acredito que vocês iriam conseguir fazer. Então, eu falei com ela que tá pronto, mas eu ainda tenho que fazer a aula. Então, é em homenagem a ela que eu tô fazendo essa aula aqui hoje pra vocês, tá? Ó, vou de novo pro lado direito e vou finalizar do lado esquerdo. Lembrando que quem comprar o projeto comigo vai ganhar... Vai levar o projeto da maior que a gente vai fazer hoje, o projeto da menor... E os projetos serão arquivo de corte pra sua plotter e também o PDF pra cortar na tesoura. É muito tranquilo de cortar na tesoura, viu? Eu vou usar hoje a plotter de recorte pra vocês verem que a plotter é capaz, sim, de fazer uma bolsa inteira. Mas dá pra fazer tranquilamente no molde, no PDF, tá bom? Só que o PDF vai desmontado pra você montar. Mas eu acho que, se vocês tiverem dificuldade, eu faço um vídeo no Instagram mostrando como montar o PDF que eu vou fornecer pra quem comprar o molde comigo. Então, aqui, ó, já tô no último, que é da direita. Enquanto isso, eu fui conversando com vocês. Então, aqui você vai acertar de modo que eles fiquem complementares, ó. É um parzinho cada um, tá? Juntando o lado de um lado do outro, as frentes e as costas, tá bom? Então, você acerta pra não ficar nada esticado e é isso. Olha só, parece difícil, né? Mas eu fiz aqui com a câmera na minha frente, então, me atrapalhou um pouco. Agora, aqui nas alças, olha, ela dobra e você vai colocar um quadro, um quadrinho, pra você poder colocar a alça depois. A alça, você decide o tamanho que você vai usar. Essa alça aqui tá com dois centímetros, então, o ideal é você fazer com dois centímetros, mas o comprimento você decide. Olha como ficou lindo esse protótipo, porém, não cabe um celular. Olha o tanto que o celular fica pra fora, tá vendo? Então, ela é muito bonitinha pra carregar documentos, coisinhas, assim, básicas, tá? É um fone de ouvido pra brinde, mas pra você usar no dia a dia o modelo que nós vamos fazer hoje, que é maior, acho que vai ficar melhor. Esse daqui eu fiz porque é complementar essa alça lateral, mas aí depois você corta a alça de cima, ou faz de qualquer outro material, né? Eu gostei muito dela, porém, ficou pequena, né? Ficou um pouco não funcional. Por isso, hoje, nós vamos criar uma maior. Então, você tem que fazer um saquinho pra essa também, tá? Porque todas essas bolsinhas tem que ter um saquinho pra guardar as coisas dentro. E é isso, acho que agora a gente pode partir pra aula. Então, vamos começar cortando aqui nosso material. Eu vou usar o soft color azul. Ele já tá no tamanho de 50 centímetros de comprimento. Então, o que que eu preciso cortar é a largura. Eu vou precisar de 50 por 28, pra ter sobra, tá? Eu preciso de 50 por 28, então, eu vou usar aqui a margem da mesa, da base, né? De corte, pra me ajudar a cortar retinho esse material. Já encontrei aqui o 50, que é o tamanho que veio, que eu comprei... Na verdade, eu comprei de um metro e dividi com 50, pra ficar mais fácil de guardar. Aí, eu vou medir aqui 28, vou cortar essa parte aqui. Eu tenho que passar mais de uma vez, meu estilete não tá muito amolado, não. Passei três vezes, já cortou. Agora, esse sintético é o que eu vou usar na minha base de cor. Ah, Simone, eu vou fazer no molde, tudo bem. Faz o molde, faz o desenho de lápis no avesso e corta na tesoura, que vai dar super certo. Então, aqui no programa, ó, eu abri aqui no notebook, que dá pra você ver melhor. É, deixa eu ligar a máquina aqui. Ó, o projeto tá aqui, eu cliquei em criar e ele falou comigo que eu vou ter que usar a base longa. Tudo bem, eu já sabia disso, só que eu vou posicionar ela mais no meio. Centralizar, pra eu colocar o material também centralizado e por causa das fitas crepe, né, que a gente coloca protegendo as bordas. E vou clicar em continuar. Agora, na hora que eu clico em continuar, ele vai perguntar qual a configuração que eu quero. Eu gosto muito de usar essa configuração cor 1.6, mas hoje eu vou usar a 2.4, que a minha lâmina faca já tá bem ceguinha. É a mesma de quando eu comprei a máquina. A base de corte que eu vou usar é 30x60, a minha não é original, mas é essa daqui que tá com mais cola, olha. Ela tem que tá com bastante cola pra poder segurar bem o sintético. E o sintético a gente coloca com o lado direito pra baixo, por quê? Porque é a parte que vai colar melhor. A cola tem que tá com bastante força, tá, na base, por isso que eles indicam a roxa. Porque quando a gente compra a roxa, ela tá com uma cola bem forte. E mesmo assim, mesmo, olha, vendo que ele tá bem colado, eu preciso passar fita crepe nos quatro cantos. Regra da Cricut e que é muito válido e impede o seu material de sair da posição nas várias passadas que ele vai fazer na hora de cortar materiais pesados. Como eu havia dito, nós vamos usar essa lâmina aqui, ó, a faca, tá, que só tem pra Cricut Maker. Essa fita crepe aqui é porque ela já tá dançando na porta, eu acho que a portinha afrouxou, aí eu coloquei uma camadinha de fita e fica ótimo. Então, na Cricut Maker eu posso usar tanto a faca quanto a lâmina preta, que é essa daqui, ó. Mas se eu tivesse cortando na Explorer, só poderia usar essa preta, tá? Então, quem tiver Explorer, use a preta, que é corte profundo. Não tente cortar montando ou soft cola com a lâmina que veio nela. Não atinge a profundidade adequada, a profundidade esperada. Essas estrelas aqui, ó, precisam vir todas pra direita. É um pouquinho chá de arrastar, mas olha, dá pra arrastar. Na hora de cortar material grosso, sempre ele todo pra direita, tá bom? Agora eu vou puxar a base e o comando já foi feito no computador. Mas antes de clicar aqui no play, eu vou virar a máquina lateralmente, pra gente poder não correr risco dela bater na parede na hora que for correr, né, já que é a base longa. E eu vou começar o corte com ela assim, lateralmente. Vou te mostrar um pouquinho do tempo, mas é bem demorado o processo, porque passa várias vezes. Eu vou deixar ela passar seis vezes. Então, eu vou dar uma adiantada e te mostro o resultado daqui a pouco. E aí Vamos lá. Acabou o corte, eu deixei passar seis vezes, mas minha lâmina faca tá meio ceguinha, então vou ter que destacar todas as partes, olha, mas foi bem cortado, agora é só destacar mesmo. E eu queria te mostrar também que eu já mandei cortar os dois tasséis junto lá no projeto, vai os dois tasséis, tá? Que precisa no projeto. Então, já destaquei tudo, olha aqui como ficou legal, então aqui já tá a bolsa toda, nesse daqui as alças não vai junto aqui, porque não caberia na base de corte. Então, a alça eu vou cortar toda separada, desde a parte que encaixa fechando a bolsa até a parte do ombro. Eu vou usar aqui o sintético mesmo, soft color, mas agora eu vou cortar uma tira de 1,40 por 2 cm, que vai ser o comprimento da nossa alça pra caber naquele espaço que eu deixei nas laterais pra fazer o fechamento da bolsa. Depois da alça cortada, é hora de montar ela na nossa bolsinha. Então, você sempre vai deixar um lado maior do que o outro, aqui você pode costurar ou você pode reabitar. Eu vou deixar pra fazer depois, porque eu quero já colocar aqui na lateral, olha só, eu meço os dois lados pra ver qual que é por cima de qual, tá vendo? Então, aqui o meu lado direito tá ficando por baixo, então, eu vou começar a colocar por ele, ó. É só colocar assim, ó, ele tem dois rasgos, o importante é o rasgo do meio ficar pra fora, tá? Depois que eu coloquei do lado direito, eu coloco agora no lado esquerdo. Eu tô, tipo, costurando a parte da frente na parte de trás da bolsinha, tá vendo? Coloquei, ficou só uma abinha, agora eu volto pra parte da direita, vou fazer isso de novo na parte da direita, no do meio. Eles são complementares, então, acima dele vai estar o da esquerda, volto lá na esquerda, e nisso eu tô costurando a mão a parte de um lado ou outro. Eu acho que quem faz crochê tá bem acostumado com isso, né? Então, ó, já consegui montar duas partes, falta só a última. Volto de novo lá pra direita, que é o que tá mais embaixo, e finalizo na aba da esquerda. Eu tô falando esquerda e direita porque essa bolsa não tem frente e costas, né? Os dois lados são iguais. Então, aqui, ó, agora é só organizar, colocar aí todo na posição certinha, porque ele fica um pouco esticado e eu preciso colocar cada lateralzinha no seu lugar, com o seu complementar, pra poder dar certo. Ainda puxei um pouco pra alça ficar maiorzinha também. Agora, eu passo a alça aqui por dentro, olha, do fundo. Nunca por fora, tá? Por dentro, porque ela nem vai aparecer quando eu colocar o nosso saquinho. Então, eu passei ela pelo fundo e vou fazer a mesma coisa costurando essa lateral, ó. Meço de novo pra ver qual que tá mais embaixo, de novo é o da direita, já que eu virei ele, né? E eu vou fazer a costura toda de novo, igual eu fiz narrando do outro lado, mas dessa vez eu vou deixar você só vendo. Olha, já coloquei do outro lado também, eu tô vendo que a alça tá sobrando um pouco lá embaixo. Então, eu vou puxar ela pra um dos lados, de modo que ela fique rente, tá? Não pode sobrar a alça e nem faltar a alça. A alça tem que ficar bem ajustada com o fundo, vindo pra lateral, formando a bolsinha direitinho. Então, eu tô puxando aqui pro lado que eu coloquei agora, que vai ser meu lado mais comprido. Lembrando que um lado da alça tem que ser mais comprido, porque a gente vai usar fivela. E a fivela tem que ficar na lateral do ombro e não em cima do ombro, que senão ela machuca. Então, aqui, ó, um lado da alça vai ser maior e vai ser esse daqui, eu decidi que será o maior. Tô acertando pra ele não ficar nem franzido e nem esticado demais. Agora, nós vamos prender o fundo. Você pode prender rebitando, se fosse costurar, era melhor costurar antes de colocar as laterais. No meu caso, eu ia rebitar, mas eu não quero pegar o balancinho aqui agora, então, eu vou prender com ilhós, tá? Vou usar o alicate, é tipo crop e adílio, mas esse é o da Mimo. E vou prender aqui o fundo com ilhós, que eu tenho ilhós aqui azul, da mesma cor do material, então, eu achei que vai ficar bem bonito. Eu cortei tanto a alça quanto o fundo, vou colocar um ilhós aqui e vou apertar, vou fechar com o próprio alicate. Eu acho bem mais fácil do que eu trazer o balancinho, achar a matriz de cada um deles, eu preferi fazer assim, tá? Mas você pode colocar rebite ou costurar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, de novo, eu vou furar e agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. E olha que legal, a alça ficou presa no fundo e ainda ficou super discreto. Agora, nós vamos preparar a fivela. Nós vamos usar essa fivela aqui de dois centímetros, ela é bem bonitinha, né? A fivela é sempre colocar do lado mais curto, tá bom? Pra na hora de abutuar, a parte longa ficar pra baixo, senão ela fica caindo. Então, eu achei aqui um meio, onde eu vou fazer um furo pra encaixar a fivela, ó. Então, eu fiz o furo, agora eu vou posicionar a fivela abutuando pra baixo. Olha, vai abutuar pra baixo, pra não ficar nada de cabeça pra baixo na hora que ela estiver no ombro. Então, aqui, ó, passei pelo meio, ó. É assim que faz, a gente passa pelo meio do abutuador dela. E aqui, agora, coloco um rebite. Como eu não estou com balancinho, não quero pegar balancinho, em vez de colocar rebite, eu vou fechar também essa parte aqui com ilhós azul. Então, pode usar seu rebite à vontade, rebite de duas cabeças, de uma cabeça, o que você preferir. Eu vou furar aqui, ó, com o meu alicate, são duas camadas de soft color, vou colocar um ilhós cinquenta e quatro. Todos esses ilhós que eu tô trabalhando é o cinquenta e quatro latonado. Ele é de metal, por isso que eu consigo apertar eles com crop e adílio, tá? Porque com alicate a gente não consegue fechar os de ferro. Então, aqui, eu fecho bem pra ele poder não soltar depois, ok? Tá firme. Agora, do outro lado, eu vou fazer os furos pra ela ser uma alça regulável. Eu fiz o primeiro furo, ó. Aí, eu vou fazer o segundo numa certa distância que eu nem medi, mas eu imagino que tem uns quatro a cinco centímetros. E pro terceiro furo ter a mesma distância, olha, eu dobro o segundo furo e olho onde foi o primeiro e faço na mesma direção. Dessa forma, eu tenho a mesma distância entre um furo e outro. Isso porque eu vou colocar três, tá? Com quatro também dá pra fazer essa medição assim a olho. Agora, eu vou colocar ilhósis, porque eu quero ilhósis nesses meus furinhos pra dar um charme. E pra combinar com os ilhósis que eu andei espalhando pela bolsa toda. Onde mais precisa de ilhósis é aqui, né? O restante nem precisava tanto. Então, eu tô colocando aqui ilhósis nas três partes, pra na hora de abutuar ficar bem mais bonito. E a parte que ficar solta sem abutuar vai ter esse acabamento da mesma cor do sintético, que eu achei bem legal. Poderia deixar só o furo? Poderia deixar só o furo também. Mas, caso a bolsa esteja carregando peso, esse furo pode alargar, afrouxar. Então, eu prefiro colocar ilhósis. Agora, vamos abutuar. Não sei por que que ficou fora da câmera, eu acho que eu esqueci de centralizar na câmera. Mas, eu já estou abutuando, coloquei no último furo. Mas, você poderia deixar em qualquer um dos três. E ele vai ficar assim, ó, caidinho pra baixo, porque a gente colocou a fivela na alça menor. Isso é muito importante, tá bom? A parte externa está pronta, vamos fazer o saquinho. Para fazer o saquinho, eu vou usar aqui um algodão cru mais armado. Você pode usar o que quiser, tá? Eu, pode ser tricoline, pode ser estampa. Eu escolhi algodão cru porque eu acho mais clean. Então, eu vou cortar uma medida de trinta por vinte, duas vezes. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer dois quadrinhos de trinta por vinte, tá? Essa medição é baseado nesse tamanho dessa bolsa agora. Então, a medida da menorzinha vai estar na lista de materiais que vai acompanhar você que comprar o molde comigo. Então, aqui, pra esse tamanho, são duas de vinte por trinta. Ah, Simone, precisa cortar dois? Não posso cortar um e dobrar no meio? Poderia, mas a costura ficaria pra trás e a gente não tem costas na bolsa. Então, é melhor que a costura fique lateral e ficando lateral é melhor ter duas costuras. Agora, eu vou medir dois e meio centímetros da borda pra dentro e quatro centímetros de cima pra baixo. E vou fazer uma marcaçãozinha, olha. Vou fazer isso nas duas partes, tá? Eu vou repetir a medida. É dois e meio centímetros da lateral pra dentro e quatro centímetros de cima pra baixo. É pra gente fazer um furo e colocar um ilhós, que é onde vai passar a cordinha de fechamento do saquinho, tá? Então, eu fiz o furinho de um lado, vou fazer o furinho do outro. Eu tinha até marcado na posição errada, mas é o furinho mais de fora. E vou fazer a mesma coisa com o outro saquinho, sempre na parte de cima somente. Na parte de baixo não precisa. Agora, pra colocar o ilhós, não tem segredo, eu escolhi uma cor mais clara, que eu achei que o azul ia destacar demais no tecido cru. Escolhi uma cor mais clara e vamos colocar esse ilhós nos quatro furos que a gente fez. Dois em cada parte. Pra fechar o nosso saquinho, eu vou usar uma camurça. É da mesma cor creme, só que você tem que garantir que ela vai passar dentro do seu ilhós. Então, na hora de escolher o tamanho do ilhós, você já tem que ter escolhido qual cordinha que você vai usar. A minha passa certinho e eu vou usar ela, tá bom? Agora, é o momento da máquina de costura. A gente vai fazer uma costura francesa. Então, eu vou costurar primeiro do lado direito. Então, ó, avesso com avesso. Eu vou olhar pelo ilhós. Qual que é o lado da frente e qual que é o lado de trás. Eu vou colocar a costa com costas, deixando o lado da frente pra fora. E eu vou fazer uma costura de meio pé de máquina nos três lados. Lateral, embaixo e na outra lateral, tá? Aí, eu vou costurar e depois eu vou desvirar e costurar de novo. Isso é chamado de costura francesa. Ele já faz um acabamento e não precisa de viés. Lembrando que eu tô costurando o lado direito da peça, ó. Já costurei uma lateral, o fundo. Agora, eu vou costurar outra lateral. É por causa dessa costura francesa que nós tivemos que fazer essa medida de colocação de ilhós, tá? Não foi à toa. É por causa dessa costura francesa, mas você pode fazer outro tipo de costura que você preferir. Agora, eu vou virar do avesso. E do avesso, eu vou costurar de novo com um pé de máquina pra esconder aquela costura anterior que eu fiz do lado direito. Agora, não pode ser menos que um pé de máquina, porque ele tem que esconder a outra costura. Senão, fica muito feio. Em vez de ficar melhor, fica pior. Então, antes era menos de um pé de máquina, agora é um pé de máquina acertando sempre. Vamos pro fundo. E eu giro aqui e a outra lateral. Ó, dessa forma já fica acabada a parte de dentro e a parte de fora. Agora, eu preciso fazer uma caixinha de leite. A caixinha de leite eu fiz a olho mesmo, seguindo a marcação da máquina, pra que os dois lados fiquem iguais. Mas é mais ou menos uns quatro centímetros, tá? Mais ou menos quatro centímetros da ponta. Então, ó, eu marquei através do meu carrinho ali mesmo, do metal da minha máquina, pros dois lados ficarem iguais. Nem é a minha intenção, fique na medida certinha da bolsa, não. Eu sei que é pequeno o fundo da bolsa, então, a intenção aqui é que os dois lados tenham a mesma largura de caixa de leite. Lembrando que eu ainda tô do avesso, tá? Essa costura bonitinha que você tá vendo é porque já fizemos a costura francesa e já demos acabamento. Aí, eu não vou cortar, vou deixar essas pontas da caixinha de leite lá dentro, porque esse material desfia demais. Então, não vou cortar pra não ter que colocar viés, tá? Olha as caixinhas de leite, uma profundidade muito boa pra aquela bolsinha. Agora, é hora de costurar a boca. Aqui na boca eu posso fazer uma dobra pra dentro, mas eu deveria ter feito duas, porque esse material, ele desfia muito. Eu devia ter feito uma bainha primeiro, não fiz, mas você faça aí, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso costurar abaixo do meu ilhós. Eu costurando abaixo do meu ilhós, eu garanto que eu tenho onde passar o meu cordão de camurça, tá? Então, eu vou costurar aqui, sempre tirando da frente o de trás, porque senão eu costuro a boca, tá? Eu quero costurar, mas olha só, o tempo inteiro conferindo se eu não tô costurando a parte de trás. Então, aqui você tem que ter muito cuidado pra sua costura não ficar torta. Apesar de que eu tô com linha branca, o material é bege, mas tente seguir a linha da máquina. A máquina, ela tem nessa parte prata algumas linhas pra gente seguir. Então, eu me baseei em uma e tô seguindo firmemente nessa mesma distância. Tomando cuidado, olha, virando o tempo todo pra garantir que eu não tô costurando a parte de baixo junto. Quando o saquinho é menor, dá mais trabalho. Nesse caso, foi bem facinho, né? Hora de passar a nossa corda. E eu vou proteger a ponta desse gancho pra ele não ficar furando o algodão e dificultando a passagem. Eu vou passar aqui uma fita crepe, deixando ele mais lisinho pra deslizar lá dentro, tá? Do outro lado, eu coloco meu cordão, mas eu tenho que passar uma fita crepe, olha, prendendo esse cordão um lado com o outro pra ele não desmanchar lá dentro. Senão, ele sai e quando chega do outro lado, o cordão não tá junto. Então, eu passei uma fita crepe nele também, juntando as duas pontinhas. Eu vou colocar neste daqui, vou sair do lado, tá? Eu não vou sair do lado oposto. Então, se eu coloquei no ilhós dali, eu vou sair no ilhós do lado dele. Então, aqui eu vou com muito cuidado, empurrando, ó. Agora, vai entrar a parte que tá a fita crepe. Eu vou querer muito sair nesse buraco aqui, ó. Muita vontade de sair nesse, mas não é nesse. Eu tenho que sair no ilhós que tá do lado de onde eu entrei. Ele vai dar a volta completa. Lembrando de falar com vocês que a cordinha que eu tô usando, o cordão de camurça, é cinquenta centímetros duas vezes. Então, eu tô passando ele aqui até sair do outro lado, perto de onde eu entrei. Eu dou a volta total, tá bom? Então, eu vou puxando aqui pra trás. E eu já cheguei. Olha aqui o meu ilhós do lado do que começou. Então, é nesse que eu saio, tá vendo aí, ó? Do lado de onde entrou. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado com o outro cordão, tá? É assim que faz pra sacolinha fechar direitinho. Pode fazer pra um lado só? Pode fazer pra um lado só. Mas é mais fácil você fechar a sacolinha quando você pode puxar a cordinha dos dois lados. Já acabei de passar. O que importa agora aqui é, além de deixar esticadinha a boca, é dar um nó. Eu vou dar um nó nesses dois que passou. Porque senão, quando eu tiver passando a outra cordinha, eu posso, sem querer, puxar uma dessas e tirar ela do lugar. Então, a que já tá colocada, dá um nó pra não correr o risco. Vamos de novo fazer a mesma coisa. Olha, eu passei dentro do meu gancho e vou colocar um pedaço de fita crepe aqui segurando os dois. Pra eles não separarem lá dentro da bolsa e eu ter que começar tudo de novo. Então, coloco um pedaço de fita crepe pequenininho pra não agarrar, tá? Esse gancho é daqueles de tirar cravo, espinha. Eu uso aqui na telinha pra várias outras coisas. Então, aqui de novo, ó. Tem um ilhose lá do outro, eu vou entrar por um e sair no outro. Então, eu tenho que dar a volta total. Vamos fazer isso tudo de novo e daqui a pouco eu te mostro a gente chegando do outro lado. Pronto, pronto. Outra cordinha também já foi passada, ó. Vou tirar ela aqui. Olha. Então, dos dois lados agora tem a cordinha, tá? Por isso que é duas vezes de cinquenta. Pode fazer menor se você preferir, mas eu quero cordinha grande pra balançar do lado da bolsa. Então, esse tamanho vai ficar na medida muito boa. Então, agora que já passamos as cordinhas, a gente vai colocar o tassel nas cordinhas. Tá quase acabando a aula. Fica aí mais um pouquinho. Agora, eu vou colocar um tassel de cada lado. Esse tassel vai fazer o papel daquele nó que eu dei antes, sabe? Só que esse tassel eu já cortei ele junto com a bolsa. Já tá lá no arquivo junto. Ou o molde, ou o arquivo de corte. Eu vou usar essa cola aqui, que é tipo um super bonder. Eu prefiro cola de artesanato, mas eu não achei aqui no ateliê. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Vou colar um lado da camuça e vou colar o outro em cima da camuça também, ó. Quer ver? Eu vou passar uma colinha em cima da camuça. Tô tentando arrumar aqui de jeito que ele não fique torcido, tá bom? As duas pontas que estão do mesmo lado, tá? É a mesma cordinha, pra falar a verdade. Agora, eu vou ir passando cola e vou girando bem apertadinho o meu tasselzinho que eu cortei junto com a minha bolsa. É o mesmo material da bolsa, é o soft color. Aí, eu vou fazendo apertadinho e colocando de modo que ele não fique deformado, ó. Tá ficando bem alinhadinho lá em cima, tá? Não preocupa se tá torcendo o seu cordão. Isso agora não é importante. O importante é você apertar bem, não afrouxar a mão hora nenhuma pra cola fazer efeito. Essa cola é instantânea, então, ela seca rápido. Como ela seca rápido, se você afrouxar a mão antes dela secar, quando ela secar vai tá tudo solto. Aqui no finalzinho, você tem que colocar mais cola. Então, eu vou colocar aqui uma quantidade generosa de cola pra prender bem essa pontinha. Aí, eu tenho que ficar aqui, ó, segurando essa pontinha até firmar. Mas, como eu não sou boba nem nada, eu vou colocar aqui um clipe pra ele fazer esse papel pra mim. Enquanto isso, eu coloco do outro lado. Então, eu vou desfazer aquele nó que eu fiz pra proteger, porque eu não vou mais precisar do nó. E agora, eu vou colocar um tassel do outro lado também. Se você preferir deixar só o nó e deixar uma coisa mais rústica, pode. Mas, o tassel, a intenção do tassel é fazer com que esse saquinho combine muito com a bolsa. Quem olhar vai saber que não foi uma gambiarra que você fez. Que aquilo ali é um conjunto que é pra ser usado juntos, tá? Saquinho pronto, é hora de colocar dentro da nossa bolsinha. E você vai ver como a medida vai bater certinho. Esse tamanho que a gente tá fazendo é a primeira vez que eu faço. O protótipo ficou pequeno, eu não gostei. Aí, eu fiz esse tamanho maior com vocês aqui, eu ainda não tinha feito. Mas, eu simplesmente amei o tamanho dele. Te mostrar de outro ângulo. Então, retomando a nossa bolsinha principal, que é a parte bonita, né? O infinito, três vezes de cada lado. Todo preso na alça. E a alça com essa fivela linda. Ó, regulável, né? Agora, pra ficar ainda melhor, o nosso saquinho já ficou pronto. Vamos colocar ele aqui dentro, ó. Deixa eu colocar ele dentro da bolsinha. Olha que lindo, gente. O algodão cru combina com tudo, né? Combina com tudo. Olha, ficou certinho. Porque ele tem que ficar mesmo assim um pouco pra fora da bolsa, tá? Deixa eu tirar isso daqui, que agora a cola já secou. E eu vou te mostrar como fechar. Que incrível, que lindo. É só você puxar dos dois lados. Deixa eu acertar aqui, pra as cordinhas ficarem o mesmo tamanho dos dois lados. Aí, você simplesmente puxa, puxa mais. E olha o tanto que ela fecha. Ela fecha muito, muito, muito. Nada vai cair da sua bolsinha, tá? E olha que linda que ela ficou com esses dois tasséis. Agora, vamos abrir nossa bolsinha pra colocar algumas coisinhas dentro dela. Eu vou colocar aqui um celular. O celular cabe com folga, gente. Na outra nem cabia celular. E vou colocar uma chave. Aqui eu levaria o que mais? Documento, um cartão, um dinheiro, né? E ficou muito bom. E olha que fofurinha a nossa bolsa cheia de produtinhos. Eu espero que você tenha gostado muito. Foi um projeto, assim, que eu demorei um tempão pra fazer. Porque é bem detalhado e eu queria que ficasse perfeitinho pra vocês. E se você não tem fivela, prenda de outro jeito a alça. Faça alça fixa de um metro. O que você preferir. Mas não deixe de fazer essa bolsa. Eu te aguardo lá no WhatsApp pra você pegar um molde comigo. Beijos no seu coração e até a próxima aula.